E aí galera, beleza? Aqui é o Welder da TinkOrgs.br E hoje a gente vai fazer um vídeo diferente aí pra vocês aí que gostem das dublagens, das tirinhas, que tá me infernizando Cadê as dublagens? Cadê as dublagens? Gente, às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, mas dá pra improvisar de um jeito ou de outro Então hoje eu vou mostrar pra vocês as rapidinhas do Vector As rapidinhas é uma série de historinhas que eu escrevo aí Faz muito tempo, eu até parei de escrever porque quase ninguém visitava o blog lá pra ler elas Mas eu vou trazê-las aqui no canal Não da maneira que eu gostaria de trazer totalmente animado e desenhado e tal Mas vamos improvisar e ver no que dá, beleza? Então, rapidinha que eu fiz em dezembro de 2013 Vamos lá, rapidinhas do Vector O preço dos jogos no mundo Narrador Sou eu Acho que eu não preciso falar o nome dos personagens Vamos de novo aí Rapidinhas do Vector O preço dos jogos no mundo Sonic entra com a bandeira nos Estados Unidos em uma loja de jogos Sonic Oh yeah! The book's on the table! Sonic coloca algumas notas no balcão Leva dois jogos Depois o Tails entra na loja com a bandeira do Japão Ele não fala nada Tails joga duas moldinhas no balcão E o vendedor dá dez jogos, um console, um cartãozinho da loja, cinco códigos de desbloqueio de DLC Um guia de estratégia e um bolinho de arroz Aí entra o Silver com uma bandeira da União Europeia na loja O Silver coloca 15 euros no balcão Aí o Silver fala Eu quero aquele jogo do Sonic pra PS4 Sonic e os três mil anéis do caos Aí o Silver sai da loja contente Aí aparece a Amy com a bandeira da Austrália A Amy vai lá e fala Eu quero um jogo de Wii U, o mais novo que tem O vendedor chega São 35 dólares australianos A Amy fala Nossa, que caro eu, hein? Tchau! Aí chega a Blaze Ela aparece na loja com a bandeira de um país que ainda não existe Apenas existe no futuro Aí chega a Blaze e fala pro vendedor Quero comprar um jogo de Nintendo DS Sonic Rush, por favor O vendedor vai lá São 12 dólares A Blaze vai lá, põe 50 dólares no balcão E ainda fala Que nicharia, pode ficar com um troco E ela só pensando As coisas antigamente eram tão baratas Aí chega o Vector Aí chega o Vector Com a bandeira no Brasil da loja Aí chega o Vector e fala Eu gostaria de comprar um jogo de PS4 O Vector coloca no balcão Dois sacos de dinheiro Seu cartão de crédito As chaves do carro A escritura da agência de detetives 150 anéis Duas esmeraldas do caos A esmeralda mestre O Charme Uma foto autografada do Ayrton Senna Duas galinhas Um cheque predatado E cara O telefone toca pra... Alô? O telefone toca pra atrapalhar a nossa narração Mas eu não vou editar isso É pra vocês verem como que é a vida de youtuber Né? É pra depois as pessoas reclamar Aí no... Co... É, você não pode fazer dublagem Você não faz isso E não sei o que Né? Vamos votar de novo Chega o Vector Com a bandeira no Brasil da loja Ele pede Eu gostaria de comprar um jogo de PS4 O Vector coloca no balcão Dois sacos de dinheiro Seu cartão de crédito A chave do carro A escritura da agência de detetives 150 anéis Duas esmeraldas do caos A esmeralda mestre O Charme Uma foto autografada do Ayrton Senna Duas galinhas Um cheque predatado Um crediário das Casas Bahias Seu histórico escolar E dois mil reais em barras de ouro Que valem mais do que dinheiro Oi! Aí o vendedor entrega o jogo pra ele Meio carinho Mas valeu a pena Disse o Vector O vendedor chama o Vector de volta O vendedor pega o jogo E tira a capinha e o manual E entrega só o CD para o Vector Ele fica com cara de tacho Então pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa rapidinha aí É uma historinha que eu fiz Gostaria que alguém desenhasse ela Pra poder dublar E fazer tudo certinho Mas Não dá Isso demora 5 mil anos Pra falar a verdade Escrevia rapidinha em Tem aqui a data 2 de dezembro de 2013 Ou seja Faz tempo E até agora Não apareceu ninguém pra fazer Desenhar pra mim Fazer uma animação Nem nada Eu vou fazer desse jeito mesmo Que daí eu posso criar mais histórias loucas E divertir com vocês Beleza? Então espero que tenham gostado desse vídeo Se você gostou Clique em gostei Se inscreva no canal Clique no sininho E mais Então antes de tudo Continue assistindo vários vídeos Da Tinkers Back Que estão aparecendo aí na tela Na tela final E tem uma seleção aí De alguns vídeos que eu fiz aí Clica neles Continua assistindo aí Bora, 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 bora Então Beleza? Falou até mais E tchau, tchau! E tchau!